Voltando com o nosso espaço feminino, então é isso. Hoje a gente vai fazer aqui um salmão... Molho de maracujá. Ah, o molho de maracujá. Isso aí. É com você, Josué. Bom, quando eu estava vendo aqui a conversa de vocês, eu queria comentar que eu também sou filho adotado. É, gente! Com certeza, sério. Sou desde bebezinha, sou filho adotado. Como que pode? Não, só Deus para fazer isso. Esse ano agora eu conheci minha mãe de sangue, não tenho nenhum rancor contra ela, entendeu? Agora eu tenho... O que me deu bem foi eu, tenho duas famílias agora. Exatamente. Convivo com eles tranquilamente, vou ver os meus irmãos. E sou super feliz e se eu não fosse adotado, nem estaria aqui, né? Mas escuta, então... Ah, meu Deus! Não sei se vai dar para você fazer receita hoje, mas tudo bem. Não, mas olha só, como é que foi? Você conheceu agora ou você já sabia desde o início? Não, desde pequeno. Eu acho que foi isso que nunca me deu, aquela pessoa que tem raiva, que acaba sentindo rancor pelo que aconteceu. Desde pequeno eu sempre fui sendo... Orientado, né? Sendo orientado com o que eu fui adotado, entendeu? Sempre eu aceitei isso desde pequeno. Que legal. Aí eu comecei com isso tranquilamente. Hoje para mim a mãe é... Como é que foi preparada? É tudo para mim. Ih, ele vai ficar emocionado, gente. Aí eu fiquei, imagina... Todo mundo chorando, tá todo mundo chorando ali, né? Mas é porque é lindo, né? Você vê aqui um rapaz bem sucedido, não é? Obrigado. Resolvido aí numa carreira super próspera. Fruto desse amor todo, não é isso? Isso aí. Graças a Deus. Agora, vamos à receita. Então, vamos lá. Bom, vou precisar para essa receita um maracujá, um filé de salmão, de 230 gramas a 300. Aí a gente vai precisar cortar para cá, para mostrar isso. Aí, 200 ml de água, 150 gramas de açúcar, sal a gosto, pimenta a gosto e azeite a gosto. Hum, então, aqui a gente já deixou as... as frigideirinhas aquecidas. Vamos lá. Bom, primeiramente, vamos pegar com... pegar o... a polpa do maracujá. Nós vamos bater. Se você não tiver isso em casa, você pode bater no... no liquidificador, mas não seria adequado, porque eu vou precisar muito dessas... desses calocinhos para enfeitar a... a nossa preparação. Eu posso bater aqui, que vai sair o líquido, um pouquinho assim, ou então, se não tiver isso em casa, pode ser com a batedeira, ou então com o garfo. Vai sair. Bate um pouquinho só. A gente vem para cá, bota o coador para coar. Quanto mais você aí ativar, mais vai soltar das sementes. É, mais vai soltar as sementinhas. Isso aí. Posso passar para cá. E vai sair o suco. Eu vou precisar bem pouco, não vou precisar de muito não. É só para dar o mesmo sabor no nosso caldo. Ai, Josué, só em sentir o aroma do maracujá, já começa a salivar. Vou pedir tão cítrico que é. Bom, aí agora, vamos precisar, vamos pôr a água, opa, na panela, o suco, e o açúcar para fazer a nossa calda, para engrossar. Nosso açúcar aqui. 150 gramas de açúcar. É, um pouquinho mais que uma xícara. E aí vai entrando, incorporando, até dar uma calda. Até dar uma calda. Aí vai ficar nesse ponto aqui. Está vendo? Vai chegar nesse ponto. Aí aqui, para você saber que a sua calda está no ponto exato, no ponto de calda, tem um macetinho, um pulo do gato. Você pega a sua colher. Olha lá, mostra, mostra. Mas aí tem que mostrar ali para o marrom, e aqui, faz um risquinho nela. Se a parte de cima não juntar com a de baixo, é que está pronto. Viu lá? Não juntou. Então está pronto. Aí a nossa calda já está pronta ali. Muito bem. Vamos partir agora para o salmão. O salmão. Vamos temperar um pouquinho com o sal a gosto. Nosso salmão. Se quiser botar pimenta, pode botar. Se não quiser também. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Muito bem. Deixa eu botar no fogo máximo aqui. Aí. Um pouquinho só de azeite só para sujar um pouco a frigideira. Para não agarrar. pegar o nosso salmão. Deixa eu ver se está quente aqui na frigideira. O macete também para você ver se a frigideira está quente é você colocar a mão até não aguentar mais. Aí está pronta a sua frigideira. Está na temperatura ideal. Está quase chegando. Mais uma passadinha aqui. Acho que já... Uma curiosidade também é que muitas pessoas compram salmão pensando em estar comprando salmão. Mas na verdade não estão. Estão comprando uma truta salmonada. Ela é bem parecida. A coloração é bem parecida. O salmão é uma truta. Mas essa truta que eles fazem parecendo com o salmão é uma truta criada em cativeiros que eles colocam uma substância na alimentação dela dessa coloração vermelha. Porque o salmão tem essa coloração vermelha porque ele se alimenta de camarão no mar. Por isso essa coloração. E para você saber identificar mesmo que é o mesmo salmão existe uma regra. O seguinte é o chile é o que exporta e é o que vende o salmão para o Brasil. E só vende o salmão acima de 3 quilos. Se você for comprar o salmão abaixo de 3 quilos não é o salmão. É uma truta salmonada. Vamos deixar aqui. O salmão é a truta salmonada tem uma cor mais opaca. Entendeu? Uma cor vermelha assim bem opaco. Não chega aquele vermelho bonito. Entendeu? Aquele brilhante. Muito bem. Olha é você que está fazendo aniversário hoje está curtindo os fatos femininos com a gente receba aí no seu coração essa disposição de aprender tudo o que Jesus pode nos ensinar. O texto do seu aniversário do seu presente está aí no vídeo. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados disse Jesus isso Ele vai dar a você o que você precisa descanso Mateus o capítulo 11 o versículo 28 felicidades E agora Josué? Lembrando o salmão tem que ficar bem pouco como se fosse 30 segundos a cada lado mais ou menos não pode ficar muito tempo senão ele fica seco ele tem que ficar úmido bem suculento por dentro então é bem rápido essa grelhada aqui na frigideira Josué a Letícia está me fazendo uma questão trazendo uma questão e eu estou sem dúvida você vai precisar daquelas sementes ou a semente que está aqui? vou precisar dessa semente aqui mas eu já botei ali essa semente ela vai ser no final quando o seu muro estiver pronto você coloca ela tudo bem eu já piso logo a minha amiga de casa porque esse negócio de ficar me falando as coisas que ele fala ah meu Deus do céu não mas não está cortando hoje hoje quem está cortando é o Fred não é isso Fred? não é não? já é o farinheiro? ah meu Deus olha Josué já quero te avisar que é lá na suíter tem uma pessoa que adora farinha tudo quer botar farinha por isso que o marrom está perguntando cadê a farinha? não tem farinha criatura? hoje não tem farinha pelo amor de Deus difícil essa situação então aí você terminou de já está pronto já nosso salmão vou botar aqui com linda aí tem nada a ver esse prato lindo maravilhoso do Josué Camuri que está aqui com a gente estudante de gastronomia não combina aqui não combina o molho de maracujá quando o nosso molho estiver pronto aí você pega a nossa sementinha e coloca no molho porque se você colocar antes vai cozinhar e vai ficar feio então a gente coloca no final um pouquinho só para dar aquele enfeitezinho ou também você pode não colocar mas é mais para dar aquele enfeitezinho na nossa preparação para ficar bem bonito certo eu quero rodar a cartelinha enquanto o Josué faz a montagem aqui do prato para você de casa rapidinho olha lá Josué o maracujá não é isso? é um maracujá um filé de salmão 200 gramas ou 300 tanto faz 200 ml de água 150 gramas de açúcar sal a gosto pimenta a gosto e azeite a gosto agora Josué vai fazer aí a montagem colocando o pôr aqui nosso caldo agora por cima a caldozinha uau isso também pode ser acompanhado com arroz tá? olha que coisa olha a bossa do chefe tem que ter humm tudo Josué como é que faz para entrar em contato contigo trocar uma ideia tirar uma dúvida o telefone vai aparecer aí é 9144-1665 e também o telefone fixo que é 3394-7934 pois é a gente encerra esse bloco com uma sugestão super sugestão da RinoD ok Amém.